Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, vídeo bombástico, vídeo polêmico aqui pra vocês em que eu vou fazer a demonstração pra vocês e mostrar o resultado de duas máscaras que tem assim, meio que ali a mesma proposta então eu tô falando aqui da Resistância Extensionista e da Kerastase, já muito conhecida uma das máscaras mais caras da marca, né, uma máscara que ao longo do ano não costuma baixar do outro lado nós temos aqui Nacional, Sala Online, Meio Liso, Reparação, Máscara Reparadora ambas prometem ter uma ação anti-quebra voltada para cabelos longos, tá, cabelo longo, cabelo danificado né, então vamos ver aqui, então assim, gente, começando, né, então teve uma escrita que me mandou um negócio lá de uma, acho que era uma terapeuta capilar, não vou lembrar o nome da terapeuta mesmo que eu lembrasse eu não ia pronunciar, né, então assim, essa terapeuta fazendo ali a comparação sabe ali da estrutura, sabe, a nível de composição das máscaras, dizendo que uma é melhor que a outra e tal, não sei o que, lá lá lá, e aí virou aquela polêmica lá no Tic Tac, polêmica lá no Insta também, né então resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, vai rolar esse vídeo lá no Tic Tac, tá certo? então é meu primeiro vídeo lá no Tic Tac, então não perca então vamos lá começar, né, gente, vocês sabem que eu sou aquela pessoa que eu uso ali, ó, colene eu uso do colene até kerastase, até bambam, bambam, que eu acho superior à kerastase, sabe e aí assim, vamos lá, né, vamos lá fazer a análise, vamos lá fazer essa análise aí de composição e análise também aqui do resultado do meu cabelo, tem muita diferença, eu começo falando para vocês vamos começar aqui falando pela mais antiga que eu tenho, né, que é a resistância que é a kerastase resistância extensionista, essa máscara aqui, ela faz parte dessa linha verdinha é a linha de reconstrução da kerastase, já muito conhecida e a extensionista, ela fica ali no meio, então ela está entre a força arquiteto que é para danos de 1 a 2, aí a extensionista está ali no meio, né, de 2 a 3 e a terapista, que é a mais conhecida, está ali para uns danos, assim, de erosão aí de 3 a 4 ou seja, como o cabelo já está se partindo, sabe então essa máscara aqui, ela veio para quem? ela veio para aquelas pessoas que tem o comprimento que vive quebrando seja por fonte de calor, por química, seja pela genética, né então é uma máscara fortalecedora, uma máscara de reconstrução uma máscara que eu não gostava, inclusive na época que eu tinha o que? que eu tinha progressiva com o cabelo já tinha tendência a enjecimento e ficar meio rígido com ela, tá então assim, ambas as máscaras, elas vêm com essa questão aí de evitar, né, essa quebra para cabelo longo e aqui, a gente tem o que na composição? nós temos aqui, ó, de cara, vem escrito aqui, ó creatine R mais ácido maleico, né então, a creatina R, no caso, ela é uma combinação ali da creatina que é o aminoácido, né, que vai fortalecer a estrutura interna do fio para evitar essa quebra, essa possível quebra e nós temos junto, né, a creatina, junto aqui com a creatina nós temos a ceramida, formando esse complexo de creatina R nós sabemos que essas marcas, assim, importadas, essas marcas de fora, profissionais elas vão muito além da composição então, muitas vezes, assim, apenas um componente quebra, né, aí ou outros aí, né mas assim, então, mas vamos lá, né, vamos esmiuçar então, creatina R, que é ali a junção da creatina com a ceramida a ceramida do grupo L'Oreal que a moça, inclusive, não falando vídeo, acho que ela não sabe, né é o oleamido o oleamido, ele é um olhinho então, esse olhinho fica banhando ali as perfis do nosso cabelo trazendo ali aquela regulação da alta porosidade, né dessa abertura de cutícula, né e juntamente com o ácido maleico, né que traz essa função ácida, né de realmente cuidar dessa abertura de cutícula, né e assim, ele também consegue penetrar então, o ácido maleico, ele consegue penetrar para reorganizar aquela estrutura interna do nosso cabelo, tá se você lembra da linha Ácido Icbonda e Inácido Icbonda a gente tem a presença do ácido cítrico aí tem outras linhas, né na da vela tem o ácido maleico aqui a gente tem o ácido maleico beleza, que consegue realmente chegar até o córtex do nosso cabelo e aí nós temos, pelo outro lado aqui, a da Salon Line então, a da Kerastase, ela vem com 200ml e aqui nós temos 300g aí tem toda aquela propaganda sem sal, não sei o que lá, não sei o que lá essa linha meio lisa aqui, não é uma linha que eu usei vários e vários produtos mas assim, os poucos que eu usei, eu realmente não gostei mas essa aqui, né essa aqui, o que é que ela vem, né ela tem aqui até esse selinho Liss Expert né, então assim, essa linha meio lisa não é voltada só para cabelo lisa, né mas assim, né, faz parte dessa linha meio lisa então fica assim, já uma coisa assim, meio, né mas vamos lá para a composição, né então aqui, já abrindo, a gente já tem também a presença da creatina então assim, é um componente em comum depois nós temos o ácido cítrico que vindo no começo da composição, ele não vem para equilibrar aí essa questão do pH, ele vem realmente como assim como naquela linha Cicbona, ele vem para ser um ativo que vai penetrar no cabelo e vai trazer essa reorganização, tá porque ele faz isso o ácido cítrico é um alfa hidroxiácido, né isso e aí, temos aqui também a glicerina o óleo de rícino, óleo de rícino que é muito popular e nessa questão aí do fortalecimento do cabelo que ele tem alto poder de penetração, né aí nós temos aqui também a presença da manteiga de carité, né, que também é bem conhecida aí por essa questão do equilíbrio aí da alta porosidade ureia panthenol, proteína da soja óleo de semente de girassol ácido glicólico que eu acho que aqui já o ácido glicólico já vem para trazer o equilíbrio do pH aí tem a proteína do arroz éster de jojoba, né que também ajuda ali na alta porosidade vem com a cera de arroz também o xilitol, que é um açúcar que ajuda a manter a água no cabelo já ali vem com o extrato da camomila, né que juntando com o óleo de semente de girassol dá o que? dá o óleo de camomila, beleza geralmente quando a gente tem o extrato aí por exemplo, o extrato de flor e na composição vem também o óleo de semente de girassol porque quer dizer ali que tem aquele óleo por exemplo, de camomila, tá porque a camomila na flor quase não se extrai óleo, né então vira um óleo de camomila quando junta lá com o óleo de semente de girassol aí nós temos aqui também folha da camélia cúrcuma também quercetim que eu vou deixar aqui pra vocês o que significa e aqui a folha do alecrim então a gente tem uma composição bem balanceada de hidratação com nutrição nutrição já vindo de cara com baixo pH com tratamento aqui através de ácido cítrico ah Milena, vai alisar meu cabelo por isso? não mas o ácido ele faz um realinhamento ali dentro da fibra então até um ano sabe essa questão assim do cabelo tá ali um sonorizador, entendeu? então assim, ele tem realmente esse balanço bom da hidratação, da nutrição da reconstrução sem queratina, né mas vem aqui a creatina vem esse aminoácido vem aqui também com proteínas as proteínas vegetais elas fazem o que no nosso cabelo? geralmente elas acrescentam mais água proteína, ela tem uma alta afinidade pela água então isso gera mais maciez preenchimento pro nosso cabelo, tá? então essa máscara aqui como eu falei pra vocês eu não gostava muito dela na minha época de transição na minha época de progressiva porque eu achava que meu cabelo ficava meio rígido mesmo eu passando ali a quantidade correta deixando o tempo de pausa mas aí depois que eu parei minha transição capilar meu cabelo ficou outro, né? então hoje em dia tem outra resposta então ambas tem tempo de pausa ambas tem tempo de pausa de 5 minutos, tá gente? vamos lá pra textura meu liso ela é branquinha assim, ó ela é meio... ela é brilhosa mas ela é meio opaca, né? tem um cheirinho bem suave perfuminha assim, floral bem suave mesmo aí já aqui a gente... eu acho que esse aqui tem cheiro de acerol ó gente, tem um cheiro cítrico muito gostoso que lembra até aquela vitamina color da L'Oreal ó ela é assim, brilhosinha ela é consistente também a máscara que não cai do pote mas não vamos entrar nesse método da questão do produto que não cai do pote, né? foi-se essa época hoje eu usei o shampoo aí da Euseve, né? esse shampoo que vocês estão vendo no rostinho que ele é um shampoo bem coringa, sabe? meu cabelo tava sujo mas não tava tanto então eu lavei meu cabelo com ele e aí vim aplicando a máscara meio liso como é uma máscara assim mais do tipo condicionante eu vou começar aplicando ela, né? porque o tempo que eu for aplicando a outra ela tá agindo e aí não vai... provavelmente não vai me dar efeito rebote se passar mais de 5 minutos e aí é... foi aplicando, né? então assim, de cara eu já sinto aquela máscara que desmaia o cabelo bem condicionadora aquela máscara bem gostosa que tira os nós do cabelo, sabe? então eu senti muito assim, essa sensação do desmaio que é muito popular aqui no Brasil as pessoas gostam muito desse sensorial da máscara que desmaia é uma máscara que faz um pouquinho de espuma deixa meu cabelo úmido do mesmo jeito dos dois lados, tá? ela deixa meu cabelo assim meio quase que espumando então eu sinto assim que o tempo de pausa dela poderia até ser maior pra poder penetrar mais os ativos mas vamos embora, né? vamos respeitar o tempo de pausa e aí fui aplicar a extensionista a extensionista da Kerastase mas diferente da Salon Line ela penetra de cara no cabelo então você sente assim aquela coisinha gostosa molinha mas ela é aquela máscara que o seu cabelo vai ficar pedindo mais então se você não souber disso você vai colocando produto produto, produto porque o produto ele penetra de uma forma muito rápida no cabelo é a máscara mais profissional não é a máscara de mercado, né? respeitei o tempo de pausa 5 minutos aí na tela pra vocês não coloquei touca nem de um mas eu parti pro enxágue no enxágue é bem diferente a sensação é muito diferente de uma pra outra o que eu senti na da Salon Line no Salon Line meu cabelo ficou assim bem molinho desmaiado, sabe? é uma sensação muito gostosa essa sensação de desmaio juntamente com a sensação de nutrição mas sem ficar aquele sebo no cabelo sem deixar o cabelo pesado e do outro lado da Kerastase não sai quase nada de produto meu cabelo absorveu muito da máscara muito mesmo e aí o que sobra é só aquela parte condicionadora que vai saindo mas eu senti de cara ali já no enxágue que meu cabelo ficou mais grosso aquele cabelo encorpado sabe? aquele cabelo que nossa tem um super tratamento aqui e aí pronto aí eu só fiz o que? meu cabelo já tava dividido eu só fiz passar essa escovinha aí que inclusive é uma escovinha da marca Tangle Teaser que é pra esfoliar ali o couro cabeludo sabe? mas eu gosto de usar ela pra trazer assim uma fitagem mais bonitinha então passei ela pra fazer uma fitagenzinha bem simples apertei sem passar ali nem de um lado nem do outro e aí vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o meu cabelo tá? realmente diferença bastante grande de uma pra outra tá? então vamos lá esse lado aqui é o lado que eu apliquei a máscara da Salon Line nós temos brilho sim nós temos brilho maciez um cheirinho muito gostoso bem macio o cabelo fica assim bem sabe? com aquela sensação de superfície lisinha por quê? porque é uma máscara de nutrição senti bastante nutrição desse lado tanto que vocês estão vendo acho que não sei se vai dar pra vocês verem deixa eu soltar aqui mais meu cabelo que esse lado aqui ele tá assim até mais murchinho mais baixinho já desse lado aqui a gente já tem assim o cabelo mais volumoso né? então essa máscara da Kerastase ela justamente ela trabalha nessa questão aí né? do cabelo ficar mais encorpado o cabelo ficar mais forte muita força aqui eu já senti mais a parte de nutrição né? mas ambos os lados meu cabelo assim ele tá quase sem frizz né? mas esse lado aqui ele tem um pouco mais de frizz com a máscara de reconstrução mais forte né? mas dos dois lados meu cabelo tá muito macio sendo que desse lado aqui tá mais por causa da questão do óleo né? então assim vê só esse lado aqui ele aparenta até tá mais comprido por quê? porque a reconstrução é mais forte então aqui a gente tem o ácido cítrico e aqui a gente tem o ácido maleico sendo que o ácido maleico eu sinto ele assim já bem mais forte já desde o momento da aplicação tá? e aí vamos lá né? vamos lá pra grande dúvida Lena, qual você gostou mais? gente eu acho que são apesar de ter a mesma proposta mas são tratamentos totalmente diferentes a questão do ser melhor do ser pior né? não é assim não é ser pior mas esse lado aqui é um lado mais condicionante aquele produto que ele sai mais rápido do cabelo ele traz muita maciez ele vai evitar a quebra porque ele doa muita flexibilidade vindo aqui do tratamento condicionante dos olhos né? e tal então assim aquele muito bom gostei muito a primeira máscara da Ação Online que eu gosto assim nossa de cara sabe? gostei bastante aqui desse tratamento e desse lado aqui a gente tem mais volume então aquele cabelo mais encorpado aquele cabelo que não vai quebrar porque ele tá mais forte então eu sinto assim já desde o enxago gente assim que o cabelo ele fica mais forte sabe? dá até pra colocar um violão sabe? pra tocar uma corda de violão de tão forte que ele fica sabe? e aqui assim mais volume acho que vocês estão vendo eu vou deixar aí passando mais pra vocês tipo quando meu cabelo ainda tava secando como tava diferente entre meu cabelo de um lado do lado da Ação Online bem murchinho do lado da Kerastase ali um cabelo mais cheio sabe? mais volumoso mas em ambos os casos aqui nós temos muita maciez então assim eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês ó a diferença eu tô fazendo aqui esse vídeo pra vocês não é pra dizer que nossa essa aqui cumprem essa aqui porque é bem melhor então assim pronto se eu fosse escolher hoje pro meu gosto eu gosto muito de nutrição gosto de um cabelo assim com volume mais reduzido então eu gostei muito da Salon Line mas por outro lado não posso entrar no desmérito da Kerastase da composição da tecnologia a Milena é muito mais caro sim e assim é quase 10 vezes mais caro que eu paguei 25 reais essa máscara que tá custando mais de 300 né então assim mas essa aqui da Kerastase ela traz mais fortalecimento então se você tá querendo aquele cabelo mais forte de primeira assim de cara você vai encontrar na Kerastase por exemplo se eu fosse usar essa máscara aqui ao longo da semana toda semana no máximo uma vez por semana no máximo essa aqui já dá pra usar no dia a dia dá pra usar todo dia se eu quiser entendeu? então também tem essa questão tá certo? então não é que uma seja melhor outra seja pior cada uma vai se encaixar e de acordo com o seu bolso com a sua expectativa então aqui a gente vai ter uma ação antiquebra pelo acréscimo da malhabilidade e aqui a gente vai ter a ação antiquebra pela questão do fortalecimento realmente do córtex ali eu senti muito muito essa questão do fortalecimento a creatina aqui valendo e aqui o oleamido muito presente tá? tanto que meu cabelo tá muito brilhoso a superfície da cutícula aqui tá muito organizada sabe? tá aquele cabelo poroso sabe? então assim são dois produtos muito, muito bons mesmo e aí me conta aqui no comentário se você já fez esse teste assim, né? porque assim, gente dá pra gente fazer esse teste né? sem preconceito se você já pegou uma máscara super baratinha mais ou menos ali com a mesma proposta e juntou as duas deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber e se você tá chegando aqui agora no meu conosco seja muito bem-vindo se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo mais uma vez muito obrigada por assistir um super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau